E aí, gente, como vai? Tudo bom? É aqui o José do canal Gênero do Trader. Gente, eu vou apresentar para vocês uma estratégia que eu gosto muito e que está no estado de expertos na Olympic Trade. Então, se chama Caim Martins. Se você faz clic aqui, você pode ver aqui um vídeo explicando justamente do funcionamento dele, como ele funciona, sim? Em caso que você tiver algum tipo de pergunta, vou botar aqui mais grande, pode me contactar diretamente no meu Telegram e eu já vou explicar para vocês em detalhes, sim, como funciona esse indicador, o qual é muito fácil. Vou passar o vídeo aqui um pouco mais rápido, assim, perfeito. Aqui a gente habilita o que é o indicador e a gente pode ver aqui como está constituído ele. Então, ele tem o que é o parabólico e o MACD, o qual é muito, muito fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês a uma hora, porque eu escolhi esses três produtos para fazer trading hoje e mostrar esse indicador. Então, a gente tem o EURUSD a uma hora, o GBP a uma hora e o AUD a uma hora. Os três deles tem dois horas que estão caindo, porém, como já falei anteriormente, a gente vai procurar aqui uma resistência à venta, resistência à venta, resistência à venta e onde a gente vai ter mais possibilidade, sim? Então, como está composto ou como você utiliza esse indicador? Muito fácil. Então, se as bolinhas, os parabólicos estão por em cima das velas, significa que ele vem com a tendência para embaixo, e depois o MACD, sim? Se a sombra amarela está por embaixo da linha de zero e aí, justamente, está a combinação dos dois indicadores para você poder entrar em venta, sim? Então, aquilo que a gente está procurando agora, justamente, é que comece o que é a tendência para embaixo, forte para pegar um pouco mais a corto prazo. Porém, por exemplo, eu vou mostrar agora, sim? Deixa eu encontrar aqui um momento. Então, vamos abrir aqui. Perfeito. Então, por exemplo, aqui eu vou, vamos ver aqui, botar cinco minutos, porque para dar tempo para ele para ir para onde a gente está esperando. Ele ainda não mostrou claramente a entrada, mas tem uma resistência bastante boa e interessante, sim? Mas um minuto, dois, vai ser um pouco arriesgado, por isso que a gente bota em cinco minutos lá. E uma vez que ele começa a entrar, como é nesse caso aqui, a gente vai a três minutos, dois minutos, um minuto. Então, a gente pega todos os movimentos no momento, justamente, que ele vem caindo. Perfeito. Muito bom. Vamos ver aqui. Ainda, um AUD. Perfeito. Vamos ver aqui, ele está entrando já em tendência um pouco mais forte. Vamos ver aqui. Vamos botar isso aí há cinco minutos e vamos esperar um pouco mais. Isso aí já entrou. Muito bom. É muito importante sempre ir com a tendência. A tendência é o seu maior amigo, sim? Em contra-tendência, esse é justamente o problema quando a gente começa a fazer demasiados tradings. Na mesma hora, e aí a gente já perde tudo que é o controle do mercado, do movimento do mercado, o qual é o mais importante. A parte da psicologia é muito importante do que na parte do trader, sim? A psicologia do trader. Beleza. Beleza. Vamos ver aqui, o AUD com o dólar. Muito bom. Já está pegando aqui um pouco mais força, a queda. Será que também? Então, gente, temos aqui um canal que se chama Gênio do Trader Família. E aí eu estou postando diariamente todas as notícias sobre o mercado. Se eu estou postando, por exemplo, esse tipo de informação, por exemplo, qual a moeda mais forte, a moeda mais fraca, para você poder escolher o que é o par. Ou estou postando justamente o que é essa parte aí, mostrando em vermelho, que são aqueles, por exemplo, que tem... que vem com uma força bearish, ou em verde, aquele que vem com a força mais bullish. Se você quiser ter um pouco mais de informação, como ler o que são esses tipos de sinais, ou esse tipo de informação, que eu estou botando lá no meu canal, do Gênio do Trader Família, pode me contactar, que eu vou estar explicando, e daí a mais, você vai poder ver, sim, que vai ser muito mais fácil a compreensão, ou a leitura desse tipo de... de informação, o qual você pode ter o que é acesso nele, sim, e tomar proveito, justamente. Opa! Está caindo mais forte ele. Beleza! Vamos ver aqui. Já estão fechando os movimentos anteriores. A gente tem também o que é no canal aqui do Gênio do Trader no YouTube. A gente tem muito material, com muita informação, o qual eu aconselho você também, cada aula, ou cada vídeo, são diferentes tipos de indicadores, diferentes tipos de explicação, do mercado, é muito importante você ver diferentes tipos de análises, para você poder encontrar qual é o teu perfil, qual é a tua forma mais fácil de compreender o mercado. se gostou do vídeo, bota aqui um like, sim, não se esqueça também de se inscrever, é muito importante, então já vai estar recebendo o que é notificações de quando a gente bota novos vídeos, com o novo material, sim? Por outro lado também, gente, outra coisa que você vai gostar muito, a gente tem aqui um canal de senhais gratuitas, sim? Se você quer ter mais informação sobre ele, pode me contactar novamente no que é no Telegram, sim? E já vou estar dando mais informação, como você pode ser parte do que desse grupo, sim? Vamos ver aqui, já estamos acabando o que são os movimentos, é muito importante também, por exemplo, aqui que a gente fez sete, oito movimentos, e depois tem que parar e fazer um análise novamente, sim? Porque um dos erros que todo mundo faz, é que, por exemplo, vai pegando o que é uma consistência, como nesse caso, a gente vai pegando sete, oito movimentos, e a parte da avarícia, que ele continua, 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 é justamente aí onde o mercado faz o que é um recesso, onde ele faz o que é um, procura, digamos, como um descanso, ou faz um pequeno pullback, e é aí onde, todo esse esforço que fez de sete, ou outro movimentos, de consistência, perde nesse pequeno pullback, sim? Muito bom, vamos ver aqui os nossos resultados, beleza, então você pode ver a consistência, o que é o mais importante, valeu? Gente, então se gostou do vídeo, faça com um like, boa sorte nos seus trades, e até a próxima, tchau, tchau!